Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo André Fultman, canal Planta Sem Mistério e Blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, nesse momento de poucos vídeos, também por conta da época de intressafra de horta, que não tem muita coisa plantada, e muito calor que também atrapalha nas gravações diurnas, mas estou vindo agora aqui para falar um pouco sobre vendas, e plantas para o futuro de venda, gente. Então, vamos começar aqui, né? Vocês estão vendo aqui como está, primeiro, a evolução das epícias, né gente? Vocês estão vendo aqui a evolução das epícias, das mudas de epícias, né? A famosa tapetinha de rainha, várias cores, vocês podem ver aqui como já tem várias plantas grandes, mas ainda não estão a ponto de venda, ainda tem umas coisinhas, alguns controles de mosca minadora que está dando trabalho para fazer, ainda não consegui controlar 100%, mas as plantas estão bem. E agora, gente, já para abril, para meados de abril, eu já devo estar liberando esse lote aqui de epícias para vocês, na venda teste, nas condições, prestem atenção, pessoal, antes de vir no meu privado, nas condições que eu vou estar explicando no vídeo que eu for liberar as epícias. Portanto, elas ainda não estão liberadas para venda, gente. As epícias não estão, as tapetinhas de rainha ainda não estão liberadas para comercialização. Ainda falta um pouco ainda, tá bom? Bom, aí, passando das epícias aqui, mostrando só para vocês como está a evolução desse pequeno lote aqui, vou agora do outro lado aqui da bancada para a gente falar aqui de... a flor de cera, gente, roias flores de cera. Vocês estão vendo aqui, temos a Pubicalyx Redbutton, temos a Densifolia, que é amarela, a Redbutton é bem escura, temos ainda a Ciliata, e lá do outro lado da bancada tem também a Optimistic, que são duas flores de cera de folha peludinha, camurça. Tem pouquíssimas querries, as querries estão no finalzinho, tem bastante de Versifolia, que está aqui desse lado, e mais do outro lado também. Tem, gente, que já está também liberada aqui, a Shefferd, Roya Shefferd, está liberada, assim como a Croniana, Mini Coração, Pendente, que também tem liberada para vocês. E aqui eu tenho também já liberada a Matilde, a Roya Matilde, e a Roya Bela também já está voltando para o catálogo. Tá bom, gente? Já tem aqui algumas mudas de Roya Bela também, gente. Aí eu estou falando aqui das variedades que tem disponíveis. Tudo isso, gente, além dessas, tem algumas outras também, e eu vou mostrar o futuro que logo vai ter também. Além dessas aqui, gente, vai ter também, vamos lá para outra bancada, vamos para a bancada 1, que está no final. A bancada 1 tem ainda, gente, mudas da Tricolor, né, da Carnosa Varia Gata Tricolor, que ela abre, ela fica às vezes bem rosinha a sua brotação, né, ou quase branca, como vocês estão vendo aqui, ó, planta muito bonita. Ali também tem mais um pouco. E a Lacunosa, gente. Então, aqui são as últimas mudas dessa bancada, que vai para a fase de limpeza em breve. E só para mostrar para vocês, gente, olha que beleza aqui, ó, a floração da Roya Bela. Então, vocês têm mudas ali da Roya Bela? Essa muda não tem nem um ano de idade direito e já está florescendo. A muda de um ano e pouco de idade e já florescendo. Então, bem cultivadinha, floresce rápido, gente, ok? Então, aqui a Roya Bela, mais um pouquinho da sua belíssima floração para vocês. Aqui no canal vocês encontram explicação de cultivo e o comportamento dessa planta também e de outras fordiceiras. E, por fim, a última bancada aqui é as promessas para o futuro. Vou abrir ela aqui. Ela está bem protegidinha. Aqui, gente, ó, vou botar a luzinha porque já está assombreado. Aqui nós temos lacunosas que ainda estão em fase inicial de enraizamento, né? Mas também para reabastecer, logo, logo, mais lacunosas. Mais variegatas que ainda não estão no ponto. Também estão em fase inicial de enraizamento. Um mês e pouco. Mais cheferde. Tem australis que vai voltar para o catálogo ainda. Nesse primeiro semestre já volta para o catálogo. Publicalix, a vermelha, né? A Jungle Garden, vai voltar para o catálogo. Kerry também, logo, logo. E outras. Vamos lá para ver o restante. Tem root. Tudo promessa para o futuro, gente. Ainda para o primeiro semestre. Tá bom? Vamos lá. Só para ver mais um pouquinho delas aqui. Mostrando para vocês. Aí, ó. Comigiana. Mais densifolha. Mais Kerry. Tudo que ainda vai voltar para o catálogo, gente. Novas promessas. Belas ali, né? A bela sempre é uma das que dá um pouco mais de perda. Porque é uma planta um pouco mais enjoada. Mas sempre tem uma boa quantidade. E assim vai, gente. Rute. Isso aqui é tudo rute. Que mais para frente vai ter. A nossa querida roia rute de flor grande. E por aí vai, gente. Beleza? Então, eu estou mostrando as mudas de flor de ceras disponíveis. E as que também vão entrar em catálogo logo, logo. Além das epícias, gente. Por quê? Porque está chegando o dia do consumidor, né? Está chegando o dia 15, o dia do consumidor. E durante essa semana, gente. Do dia 15. A partir do dia 12, principalmente. Vão estar aparecendo algumas promoções. E no dia 15 também vai ter cupom de desconto. Lá na Shopee. Na minha loja na Shopee. Andrew Fultman Plantas. Vou estar deixando o link da loja, gente. Link da loja da Shopee. Aqui na descrição do vídeo. Além dessas promoções que vão estar tendo lá. Vocês também têm aqueles famosos e tradicionais cupons de frete grátis. Descontos. Que a própria Shopee dá para os consumidores, gente. Então, aproveitem. Vamos aproveitar. Vamos comprar suas mudas de flor de cera. Lá vocês veem o catálogo das plantas disponíveis. Tem também a semente do Manacubil. Da hortaliça Manacubil. Nativa da Amazônia. Aqui no canal vocês encontram vídeos sobre ela. Vou estar deixando alguns links aqui no final do vídeo agora também. Para vocês estarem acessando e vendo melhor. Tá bom, gente? E também quem quiser pode estar entrando em contato comigo. Direto no WhatsApp. Que eu vou estar explicando. E também realizando venda direta pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar. Só um pouco do que tem e do que vai ter para o futuro. Também, gente. Gente, vamos voltar lá para a última bancada. No mais, eu quero um forte abraço a todos. E até o dia. Conto com vocês no dia do consumidor. Na semana do consumidor, gente. Forte abraço a todos. Nós vamos adquirir flores de cera, gente. É uma planta belíssima. E que é de fácil cultivo. E muito bonita. Sempre enfeitando a sua varanda, gente. O seu ambiente. Até mais, gente. Um abração. Se gostaram do vídeo, dêem o joinha. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as atualizações. E agora também, entrando o outono em diante, começa a temporada de mais vídeos, mais assuntos no canal. Pois a horta recomeça, gente. Forte abraço a todos. E agora fui que eu tenho um quiabo para plantar já, já, gente. Tchau, tchau. E fui. Só para falar que eu não estou mentindo. Está aqui, ó. As mudinhas de quiabo que vão para o chão agora mesmo, gente. Fui. Tchau, tchau. Tchau.